Eu perdi o meu semana passada pra vocês que não tá vendo minhas paradas Ah, pum, o Instagram me bloqueou, não bloqueei não, rapaziada O Instagram me desativou lá, certo? Nós tamo tentando voltar, mas vamos aqui, mano Os caras não aguentam ver a favela vencer, né? É, vai É vários, mano, que tá perdendo o Instagram É vários Várias pessoas batendo um milhão Eu mesmo querendo, meu Instagram não pôde dar, como que eu não, monetização, cuzão Aí eu fui lá olhar o real motivo lá, pum, os caras falaram assim que tinha Não podia fazer apoio a terrorismo, crime organizado e violência As ideias que apoio a terrorismo que eu fiz, eu não fiz nada Entendeu? O cara me brincou, me vetou, falou que se eu causar mais infração vai tirar a minha conta Então, o meu foi bloqueado porque tá falando que eu tô seduzindo ódio, mano E é ódio que eu seduzo Ah, porque você tá assim nesse bagulho, é cada foto com as minas que você posta, mano Não, acho que não, mano É, mano, é vários caras que postam uns bagulhos assim, tipo, pra eles é o Jardim Aí tem o tiozinho, a tiazinha que denuncia Não é nem isso, é uns moleque novo mesmo que deve ficar uns 40 dentro de um quarto E só clica, vai, tututututu É, batulho, não tem como só uma pessoa denunciar e cair não, mano Não, é, mas tá ligado, cuzão, o bagulho é várias pessoas Não, mas tá ligado, o que o diabo tira é Deus dar em dobro também Meu outro já tá indo pra um milhão e é isso, mano E outra, cuzão, tá ligado, você não é em cima do seu Instagram, né, parceiro? Em cima do seu talento, suas vidas É, pai O bagulho já tá tudo eternizado, né, cuzão? Querendo ou não, você pode pesquisar Querendo ou não, não tem como O pessoal esqueceu assim também do nada Pode cair três Instagram, o bagulho volta Volta, pai Não dá essa É igual o Ariel mesmo O Ariel já perdeu Instagram Vários artistas já perdeu Instagram O Kevin, eu lembro que o Kevin perdia direto, mano Ô, tem que fazer que nem o cremosinho, malandro, parceiro Tem que ser malandro Você já viu o que ele fez? Não Conta reserva Enquanto ele teve um, ele já bateu um milhão e outro Ele bateu dois milhão e um, já tem um dia um milhão e pouco Eu tava logo pensando em fazer isso aí, mas eu não mexo direito nem em nenhum Então, mas aí quando eu perder um, o coração dói Quando dói, filho Dói, dói Então é bom fazer, né? Não vai matar nada Eu fiquei como? Fiquei na deprima e suave Não vai matar fazer Mas tá ligado, você é merecedor, já tá como isso no Instagram Já tá quanto? Já tá indo pra novecentos mil Já vai bater um milhão, pô? Não, mas tem um bagulho mais importante que isso daí, mano Quando nós pede o Instagram, tem um bagulho que vale mais do que o Instagram ali O quê? É isso daqui, ó Só a imagem Onde você passar, vão te reconhecer É É o que eu falei Você pode perder a conta Mas o coitado está ali na rua Opa, vem cá E outra Você acha que é agora, cuzão? Imagina daqui 50 anos, o vôzinho vai chegar no ZT Vou te botar uma da minha época Aí já Pode apitar com você e voar De malandro E outra também, né, viado? Querendo ou não, é que nem você falou, né Tipo, público Porque, tipo, tem muita gente que gosta de nós, velho Gota de você, gosta do Sá, gosta de mim Então, mano, tem muita pessoa que perdeu Já vai lá e segue no outro Que nem o meu Você é louco Uma semana, pai O bagulho já tá indo pra um milhão E outros parceiros postam também Quem te acompanha já acompanha É, entendeu? Querendo ou não, tipo, vários, vários, pai Você me deu uma moral O Harry Os moleques tudo me deu uma moral, tá ligado? O Dom também Eu vi que foi os primeiros que você postou, né Sim, pai Então, tipo, o que salva nós é os parceiros também, mano Que tá no dia a dia, né, pai Que já é famoso também Porque eu mesmo foi isso, pai É, entendeu? Eu mesmo foi isso, mano Tipo, o que aconteceu comigo Aconteceu com vários Com o Wesley Alemão Com o PK lá, tá ligado? O PK delas agora também Já tinha acontecido outras vezes também, né O PK é doido, velho Os caras perdem o Instagram direto Aí, então já, já, já Escuta o papo aí novamente Aí já vai seguir o Instagram novo do Gote É isso, rapaziada RSP Tubarão Tudo junto, certo? É isso Já me segue aí Já dá uma moral pro pai Sim Sim